O governo chinês trouxe à luz uma complexa rede de interesses ocidentais em relação à Ucrânia, revelando uma realidade perturbadora. Apesar dos discursos inflados de apoio e solidariedade a Kiev, os verdadeiros motivos por trás das ações do Ocidente são claros. Manter a Ucrânia envolvida em um conflito sem fim com a Rússia. Em uma análise publicada pelo Global Times, o jornal expôs o que muitos já suspeitavam. A continuidade da guerra não é fruto de um erro de estratégia, mas sim uma decisão intencional. Com promessas de fornecimento de caças F-16s e discursos inflamados sobre liberdade, os Estados Unidos não visam a paz, mas sim a intensificação do conflito, forçando a Ucrânia a permanecer em um estado constante de sofrimento e guerra. A notícia foi como uma bomba para o Ocidente. Analistas chineses, a partir de suas avaliações precisas em Pequim, chegaram à conclusão de que a Ucrânia está sendo usada como um peão em um jogo global maior. Kiev ainda não percebeu que não está destinada à vitória. O que o Ocidente busca não é a vitória ucraniana, mas sim a perpetuação do confronto com a Rússia. Custe o que custar. Uma guerra contínua que atende a seus próprios interesses estratégicos e econômicos. O Global Times, um dos veículos mais influentes da China, destacou com clareza que o Ocidente, e especialmente os Estados Unidos, não desejam uma Ucrânia triunfante, mas sim a manutenção de um conflito prolongado que desgaste os recursos russos, distraia a atenção de outros cenários globais e justifique a presença militar crescente no leste europeu. Um dos instrumentos mais visíveis dessa estratégia é o fornecimento de caças F-16 a Kiev. Como observou um especialista militar chinês, esses aviões não mudarão o equilíbrio de poder no campo de batalha. Sua introdução servirá apenas para escalar ainda mais o conflito, empurrando ambas as partes para um abismo ainda mais profundo. A Rússia, por sua vez, foi clara em sua resposta. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, advertiu que Moscou considerará o envio desses aviões como um sinal deliberado de escalada por parte da OTAN. Em entrevista à Arya Novosti, Lavrov destacou que esses aviões serão destruídos da mesma maneira que outras armas ocidentais fornecidas à Ucrânia. A ameaça não é vazia. A Rússia possui um vasto arsenal de sistemas de defesa aérea capazes de abater esses caças antes que possam causar danos significativos. No entanto, a verdadeira preocupação não é tanto a capacidade de Moscou de neutralizar essa ameaça, mas sim o potencial de escalada que ela representa. Se a Ucrânia usar esses aviões para atacar alvos dentro da Rússia, as represálias serão devastadoras e a guerra, já brutal, poderá se transformar em algo muito pior. Conflito na Ucrânia, que se tornou uma espécie de nova guerra fria, é apenas a continuação de uma política de contenção que remonta a meados do século XX. Naquela época, Washington e Moscou travavam batalhas indiretas em lugares como Coreia e Vietnã, com a esperança de evitar um confronto direto que teria significado a destruição mútua garantida. Hoje, o cenário mudou, mas a lógica permanece a mesma. O Ocidente, a uma distância segura, insiste em prolongar o conflito na Ucrânia, a fim de enfraquecer uma Rússia que se mostrou amplamente superior à Kiev no campo de batalha e manter o leste europeu como uma região de alta tensão. A hipocrisia ocidental nesse conflito é evidente para aqueles que observam com um olhar crítico. Analistas em Pequim e Moscou entendem que os Estados Unidos e seus aliados na OTAN não estão interessados em uma resolução pacífica, apesar dos esforços diplomáticos de países como a Hungria e das visitas do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia à China. A realidade é que o fornecimento de armas por parte dos Estados Unidos serve apenas para alimentar as chamas da guerra. Para os Estados Unidos, essa guerra é uma oportunidade de reafirmar sua questionada liderança global, projetando poder em uma região que historicamente esteve na órbita de Moscou. Ao mesmo tempo, o conflito permite a Washington reforçar sua influência no mercado energético europeu, reduzindo a dependência do continente do gás russo e promovendo suas exportações de gás natural liquefeito. Não podemos ignorar o papel da indústria de defesa nesse cenário. A guerra na Ucrânia gerou uma demanda sem precedentes por armamentos, beneficiando enormemente os gigantes do setor nos Estados Unidos e na Europa, como Lockheed Martin e Northrop Grumman, que estão colhendo lucros bilionários, enquanto os líderes políticos ocidentais falam de paz e estabilidade. Mas a retórica da paz é apenas um disfarce para as verdadeiras motivações econômicas e estratégicas. O Ocidente, especialmente os Estados Unidos, não deseja uma Ucrânia forte e vitoriosa, mas sim um campo de batalha perpétuo, onde possam testar e vender suas armas, renovar seus arsenais e manter a máquina de guerra funcionando. Para a Ucrânia, o conflito se tornou uma armadilha sem saída. Desde o início das hostilidades, Kiev dependeu do apoio ocidental para resistir ao avanço russo. No entanto, esse apoio não é desinteressado. Os líderes ucranianos, liderados por Volodymyr Zelensky, em sua arrogância e teimosia, talvez cegados pela necessidade imediata de sobrevivência, não compreenderam que, para seus aliados ocidentais, seu país é apenas uma peça em um jogo muito maior. O conflito na Ucrânia não é apenas uma luta entre duas nações, mas uma confrontação entre blocos de poder globais. O Ocidente, com os Estados Unidos à frente, transformou a Ucrânia em uma marionete dentro de sua estratégia para conter a Rússia. Enquanto isso, o povo ucraniano paga o preço mais alto. Cidades destruídas, vidas perdidas, economia arruinada, Tudo isso é o resultado de uma guerra que a Ucrânia não pode vencer, mas que se recusa a encerrar. A retórica de defesa da democracia e da liberdade, amplamente propagada pelos líderes ocidentais, serve como um véu que encobre suas verdadeiras ambições. Sob essa máscara de princípios nobres, esconde-se uma agenda que, na prática, coloca os interesses geopolíticos e econômicos acima do bem-estar humano. O conflito na Ucrânia, ao se estender indefinidamente, revela a hipocrisia dessa política externa, que prega valores universais enquanto perpétua uma guerra que gera sofrimento e destruição. À medida que a guerra se prolonga, as esperanças de uma resolução pacífica se tornam cada vez mais tênues. A cada nova remessa de armas, a cada passo em direção a uma escalada militar, a paz parece se afastar ainda mais, deixando a Ucrânia encurralada entre promessas ocidentais vazias e a brutalidade implacável do conflito. Os líderes ocidentais, em suas declarações públicas, falam de apoio incondicional, mas as ações sugerem um objetivo diferente. A manutenção de uma guerra prolongada que serve a interesses estratégicos específicos, especialmente em relação à contenção da Rússia. Em meio a esse panorama desolador, a América Latina, com sua longa história de superação de adversidades, observa atentamente. As nações ao sul, embora geograficamente distantes do teatro de guerra, não estão imunes às suas consequências. As sanções econômicas impostas às potências envolvidas no conflito e o redirecionamento de recursos para a guerra criam um cenário onde novas oportunidades surgem para os países da América Latina. Seja através de acordos comerciais alternativos, parcerias energéticas ou outras formas de cooperação, a região começa a explorar brechas deixadas pelas grandes potências em conflito. Assim, enquanto o norte se desgasta em uma guerra que parece não ter fim, o sul se fortalece, aproveitando as oportunidades que surgem nesse novo cenário global. Essa resiliência, característica das terras latino-americanas, pode se transformar em uma vantagem estratégica em um mundo cada vez mais dividido. Este vídeo chega ao fim, mas a discussão está longe de terminar. Se você gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando nossas análises, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo essas reflexões. Até a próxima! Tchau!